Nós estamos num regime presidencialista e o impeachment só pode se dar por crime de responsabilidade claramente demonstrado. Na ausência de crime de responsabilidade comprovado, com provas inquestionáveis, o afastamento torna-se ele próprio um crime contra a democracia. Não cometi nenhum crime previsto na Constituição e nas leis para justificar a interrupção de meu mandato. Condenar alguém por um crime que não praticou é a maior violência que se pode cometer contra qualquer pessoa. É uma injustiça brutal, é uma ilegalidade. Já fui vítima dessa injustiça uma vez durante a ditadura e lutarei para não ser vítima de novo em plena democracia. Não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe contra a democracia. Eu jamais renunciarei. Aplausos. 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 Aqueles que pedem a minha renúncia mostram a fragilidade da sua convicção sobre o processo de impeachment, porque, sobretudo, tentam ocultar justamente esse golpe contra a democracia. E eu posso assegurar a vocês que eu não compactuarei com isso. Por isso, não renuncio em hipótese alguma. Pode-se descrever um golpe de Estado com muitos nomes, mas ele sempre será o que é. A ruptura da legalidade, atentado à democracia. Não importa se a arma do golpe é um fuzil, uma vingança ou a vontade política de alguns de chegar mais rápido ao poder. Esse tipo de sinônimo, esse tipo de uso inadequado de palavras é o mesmo que usavam contra nós na época da ditadura, para dizer que não existia preso político, não existiam presos políticos no Brasil. Quando a gente vivia dentro das cadeias espalhadas por esse país afora. Negar a realidade não me surpreende. Por isso, o nome é um só. Não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe contra a democracia. Eu jamais renunciarei. Não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe com a democracia. Não cabem meias palavras. O que está em curso é um golpe contra a democracia. a minha renúncia mostram a fragilidade da sua convicção sobre o processo de impeachment. Porque, sobretudo, tentam ocultar justamente esse golpe contra a democracia. E eu posso assegurar a vocês que eu não compactuarei com isso. Por isso, não renuncio em hipótese alguma. Pode-se descrever um golpe de Estado com muitos nomes, mas ele sempre será o que é. A ruptura da legalidade, atentado à democracia. Não importa se a arma do golpe é um fuzil, uma vingança ou a vontade política de alguns, de chegar mais rápido ao poder. Esse tipo de sinônimo, esse tipo de uso inadequado de palavras é o mesmo que usavam contra nós, na época da ditadura, para dizer que não existia preso político, não existiam presos políticos no Brasil, quando a gente vivia dentro das cadeias espalhadas por esse país afora. Negar a realidade não me surpreende. Por isso, o nome é um só. A democracia é afrontada e ameaçada. Quando o encarregado de executar a justiça opta por descumprir as leis e a Constituição. Um executor da justiça não pode assumir como meta condenar adversários ao invés de fazer justiça. Condenar adversários ao invés de fazer justiça é mais do que um crime, como diziam uns, é um erro. Não pode também abdicar da imparcialidade. É ela que garante que todos somos iguais perante a lei. Não pode se transformar em militante partidário. Pode ter suas convicções. Mas essas convicções partidárias não podem iluminar suas decisões. O malheito é utilizado pelos juízes para exigir atenção e estabelecer a ordem. Nesse momento, eu espero ouvir o som do martelo da justiça sendo batido por juízes, magistrados e ministros sensatos, serenos e imparciais. Executores da justiça que acordem o nosso país para a necessidade de que, combatendo a corrupção tão necessária de ser combatida, seja ao mesmo tempo respeitados os direitos fundamentais de todos os cidadãos. Queremos um movimento que gera riqueza e empregos. Queremos inclusão social que consolida e amplia direitos. Queremos tolerância que viabiliza a convivência na diversidade. Diversidade tão importante para a nossa cultura. Tolerância. Tolerância. Tolerância e tolerância. Queremos diálogo e queremos paz. Sejamos, pois, firmes na defesa da legalidade, na defesa da Constituição e do Estado direito. Na defesa das conquistas que o povo brasileiro conseguiu nos últimos anos do nosso país. Por isso, tenho certeza, não vai ter golpe. Obrigado. 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 Obrigado.